Todo esgoto de Presidente Vencesdal, uma cidade com quase 50 mil habitantes, é despejado nos córregos do município sem nenhum tratamento. Um dos mais prejudicados é o córrego Fortuna, que hoje já não justifica o nome por causa da poluição. Ele nasce dentro da cidade e passa por vários sítios e fazendas. Para evitar que o gado beba água escura de tanta poluição, o dono desse sítio teve que construir uma cerca. Não tem condição de sobreviver, essa água aí dá um verme que não tem como tratar da criação. Já faz um bom tempo que a promotoria do meio ambiente tenta obrigar a Prefeitura de Presidente Vencesdal a construir estações de tratamento de esgoto na cidade. A briga na justiça começou há quatro anos. As obras deveriam ter sido iniciadas em agosto do ano passado. Como isso não aconteceu, agora o município foi condenado a pagar uma multa diária de quase mil e quinhentos reais. A sentença é retroativa e de agosto de 93 até agora a multa já ultrapassa 600 mil reais. Um dinheiro que, segundo o promotor Nelson Bugalho, seria mais do que suficiente para iniciar as obras. O montante dessa multa vai ser destinada para um fundo estadual de reparação do meio ambiente. E não há garantia nenhuma de que depois esse dinheiro será revertido em favor do município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.